E hoje eu vou falar aqui com você de um dos principais perigos de utilizar medicamentos para poder emagrecer ou para tratar a compulsão alimentar. Olá, tudo bem? Meu nome é o Júlio Cesar Taldoro, sou farmacêutico, coach, especializado em emagrecimento. Para você que não sabe o que é compulsão alimentar, compulsão alimentar é quando você come exageradamente, quando você come além da conta, até não ter mais espaço no seu estômago e acaba se arrependendo de ter comido aquela quantidade. Isso é compulsão alimentar, quando você perde o controle diante da comida. E existem alguns gatilhos que desencadeiam essa compulsão alimentar. E esses gatilhos, eles podem ser emocionais, hábitos, alguns hábitos que são acionados naquele determinado momento do estado emocional que você está e você tem um momento compulsivo naquele determinado momento. É, acontece em esse determinado momento, que daí acontece um gatilho e a pessoa vai buscar saciar aquele gatilho. E assim acontece com a compulsão alimentar. A pessoa, é, acontece esse gatilho e ela vai saciar aquela necessidade com a comida. E a comida é em exagero. E existe um grande perigo de você utilizar medicamentos para poder mascarar isso. É mascarar. E qual que é o principal problema disso? Quando você toma um medicamento, existe diversos medicamentos no mercado, que é usado, vamos dizer assim, como é falado, né? Off-label. Que eles têm uma determinada finalidade e é utilizada para outra. E o que que acontece? Quando a pessoa, ela utiliza desses medicamentos, ela está mascarando o real problema dela. Então ela vai sentir menos fome e ela vai comer menos. Isso é fato. A pessoa vai lá, perde 20, 30, 40 quilos com a utilização desses medicamentos. E quando ela para, ela volta a engordar tudo de novo. Esse é o maior problema de utilizar medicamentos para emagrecer, que é o que? O famoso efeito sanfona. A pessoa está usando o medicamento e quando para, ela engorda. Mas por que que isso acontece? Pelo seguinte motivo. A compulsão alimentar, ela tem esses determinados gatilhos que desencadeia o momento compulsivo. E você tomar o medicamento, você está mascarando o acionamento do gatilho. Quando você para de fazer o uso do medicamento, os hábitos antigos continuam enraizado. Então você parou de tomar medicação e voltou para os hábitos antigos, comer compulsivamente, vai acabar ganhando todo o peso que você perdeu no uso daquele medicamento. Então, eu estou falando que tomar remédio é ruim? Não. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que existe casos e casos. E quem deve avaliar se a utilização de medicamento é importante ou não, é o seu médico ou profissional que te acompanha. O que eu estou tentando te explicar é que não adianta você fazer uma mudança externa se você não tem uma mudança interna dos seus hábitos. Então você nunca vai conseguir emagrecer definitivamente se continuar com os hábitos antigos. A medicação é um aliado importantíssimo no tratamento de algumas compulsões. Porque existem pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, que estão em algum estado emocional que precisa de uma medicação para poder auxiliar no tratamento. Você acaba tratando a compulsão alimentar e alguns outros fatos. Bom, eu escrevi um e-book com 5 passos práticos para você vencer a compulsão alimentar. Eu vou até deixar um link aqui embaixo para você fazer o download e conhecer um pouco mais dessas técnicas de você vencer a compulsão alimentar sem o uso de medicamentos. Isso é importante. Você mudar os seus hábitos. Bom, se você gostou, deixa aí o seu like e a gente se vê em breve, campeã.